Segundo o Ministério da Economia, o Brasil está acumulando saldos positivos na balança comercial desde o começo do ano. Quem analisa o resultado é o professor da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o superávit comercial brasileiro. Foi divulgado essa semana, pelo Ministério da Economia, o último relatório das exportações brasileiras de janeiro até a terceira semana de julho. Ora, nesse período, as exportações brasileiras superaram 150 bilhões de dólares contra importações de algo em torno de 108,6 bilhões, gerando um superávit de aproximadamente 41,8 bilhões, que já é um recorde para esse período e ele é 51,2% superior ao do mesmo período no ano passado. Cabe lembrar ao nosso telespectador que de janeiro a junho o Brasil já tinha exportado 136,7 bilhões contra importações de 99,2 bilhões, gerando um superávit, então, de 37,5 bilhões. Ora, se nós projetarmos esse superávit para até o final do ano, teremos, então, um superávit recorde de 75 bilhões de dólares, muito próximo das expectativas dos agentes econômicos que, no último boletim Fox, projetaram um superávit de pelo menos 70 bilhões de dólares para o Brasil este ano.